Vamos crachar o pesquisador, mano? Você sabe que esse crach... Eu achei muito legal! Você não vai fazer isso! Você não vai fazer isso! Salve, seres humanos! Aqui quem fala é o Educoff e... Fala aí, galerinha! Beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan! Hello, people! Aqui é o Afra, hein? Oi, gente! Vocês estão meio grandes, hein? É você que tá pequeno! É! Que mod é esse? O mod novo deixa gigante na escadona? O que é isso, Edu? Meu Deus! Meu Deus! Galera, a gente tá aqui com mais um escadona, só que dessa vez a gente tá com o mod aí de um filme que tá prestes a sair. Não lançou ainda, mas o filme vai ser da Marvel. Vocês já sabem. Filme da Marvel é filme... O quê? Como que é a palavra, Afra? É filme da hora! Exatamente. Galera, a gente tá aqui com o mod do Homem-Formiga. No caso, o Afra aqui já tá de formiga. Vem aqui, Afra, perto de mim. Rapidão. Pintinho? Não, eu vou fugir, eu vou fugir. Ai, correu! Ai, galera, o que que acontece? A gente vai ter aqui, então... Deixa eu ativar meu game mod aqui, porque eu comecei a game mod. Pra você parar na oi. A gente vai ter uma armadura... Vamos lá, vamos lá, Aron. Vamos. A gente vai ter uma armadura que a gente vai utilizar essa armadura, que é a armadura do Homem-Formiga, né? Igualzinho no filme. Peraí que essa lanta me matou. Aí a gente aperta... Ai, filho da mãe, eu tô tentando mostrar pro pessoal... Tchau! Eu descei de saber que ela tem a mesma força. Você tem a mesma força? Nossa, tem muito mais força. Tem mesmo. Ai, caramba, voltei. Cheguei. Aí você aperta, então, F, galera, e você fica minúsculo. Caramba, que da hora. Olha isso, olha isso. Meu Deus. Oi, gente, eu tô fofinho. Oi, Jesusinho. Você tá fofinho. Peraí, aqui... Ó o Aron de Steve. Parece que eu tô rápido, sério. A gente tá rápido. Não, é que... Na verdade, isso aqui só muda como se fosse a aparência. Entendeu? Eu não gostei, não. Eu queria ficar formiga pra todo mundo. Queria que meus pais me vissem formiga. Queria que meus amigos... Ah, eu tinha mudado na vida real. É, eu passo por baixo aqui, ó. É verdade. Eita! Não dá pra passar, não. Mais buga, né? Mas eu passo. Dá uma bugada. Ai, caramba! Galera, se vocês caírem, eu vou continuar aqui. Ah, é do falo do bug. Ah, o bug é bem. Essa escadona, galera, só por causa desse mod, a gente não pode pisar em bloco inteiro. A gente tem que pisar só em slab. Por isso, a escadona toda foi feita de slab. Eu quero só ver como a gente vai fazer pra subir esse negócio. Eu acho que a gente não vai conseguir assim. Vamos tentar. É por isso que a gente tá com slab na mão, gente, caso aconteça de destruir o negócio. Exatamente. Então, vamos começar aqui dando flechada aqui no Aron. Olha que bonitinho. Até o arquinho fica pequeno. A hora do game mod. Não tô, não. A gente acerta. Tchau, gente. Tô fazendo aqui minha proteção, ó. Por que eu não tô conseguindo te acertar também? Como que acerta? É do... Ai, nossa, ele tem... Ai, caramba. O Affle tá indo já. Pegue ele, pegue ele, Dudu. Ai, caramba. É difícil de pular com isso. É difícil pra caramba, Fih. Ó, consegui. Consegui. Caramba, pera aí. Eu nunca sei como... Morri. Morri. Ai. Ai, consegui, consegui. Mano, é muito difícil. Não tem shift. O shift não pega, galera. Não tem shift. Não tem. Não existe shift. A gente vai ter que passar de letra. Como é que eu vou subir no poço? Ai, caí de novo. Não sei como que eu vou subir, Fih. Verdade. Mano, é difícil. Eu tô tentando jogar uma flor lá dentro. Como que a gente vai fazer uma ponte de shift? Passei. Boa. Beleza, tô chegando. Calma, calma. Aí. Vamos lá, gente. Vamos lá. Boa. Errou. Aqui, Edu. Eu tô... Ai, tô tentando... Eu tô pensando no bloco inteiro. Eu tô morrendo. Qual é a galinha? A galinha é maior que eu. Não, na verdade, a galinha é uma galinha pintinha maior que você, ó. Eita. É? Eita, caramba. Ai, veio tentando a minha, galera. Nossa, eu vejo tudo gigante, mano. Isso aí é muito da hora. Dudu, o que você tá fazendo aí, Dudu? Eu tô preso aqui, morrendo, porque eu não posso sair. Não tem picaria, tem nada. Ai, entendeu. Dudu, eu não queria ser uma formiga, não. Você não queria, não? Você queria ser o quê? Verdade. Eu queria ser uma gente grande. Gente grande. Gente grande. Vamos lá, então. Raprinho, já que o arco não funúncia... Funúncia, sim. Como que funúncia? Tem que acertar bem, 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 bem certinho, né? Bem certeiro. Entendi, entendi. Beleza, deixa eu colocar slab aqui, porque esse negócio que tá ferrando comigo. Ai, caramba. Opa, eu tô ouvindo flecha. Pera. Aí, acertei, Edu. Pera, como que acerta? Aí. Travou. Meu Deus. Meu Deus. Ai. Tô brigando aqui de flecha com o Affr. Como que vocês tão acertando? Eu não tô nem conseguindo. Eu só acertei uma no Edu, foi por cagada. Aí. Ai, caramba, eu tô morrendo aqui, Affrinho, pera. Pera, para aqui. Vai morrer. Não, não, Affrinho, amigos. Ai, eu tô levando dano. É porque o bloco onde tá pisando não é normal. Ai, que legal. Gente, eu pergunto que a gente ia ficar uma hora com esse negócio aqui, entendeu? Olha que legal. Aperta aí, Edu. Por quê? Que contraste quando você perde aí? Olha só. Você ficou pequenininho na imagem. Ah, na imagem dele. Da hora, da hora. Pera aí, só vou quebrar essa aqui. O que mais importante é quebrar aqui o bloco, filho da mãe. Eu quero matar você, Edu. Como que o arco está tendo? Eu não tô conseguindo nem fazer nada. Ah, eu caí. Edu, é muito ruim. É muito ruim ser a formiga, né? É horrível. Ah, eu queria ser gente grande. Como que o cara do filme consegue? Ah, porque o cara do filme não tem esse erro do bloco. É, ele pode pisar o bloco inteiro. Ah, entendi. A gente não. Eu tenho uma ideia, então. Que tá pronunciando. Vai no vidro. Olha o gigante. Gigante? O cara deve sair grotesco, tá ligado? O gigante é literalmente gigante aqui. Sai, bruxa. Sai, bruxa. Calma, calma. Ai, caramba, eu caio sozinho. Não tem shift. Eu tô cambolado, gente. Edu, eu também não tô conseguindo não, aqui, Edu. Ai, eu caí de novo. Mano, é muito ruim, sério. Galera, não vai ter... A escada não vai ser só até a primeira parte, tá? A segunda parte não... Tá, tá ligando já, Fim? É, não tem mais, não tem mais. Acabou, acabou a segunda parte. Nem construíram, cara. Ah, não tem como. Tá com medinha, Fim? Ai, caramba, já era. Não existe shift. Não, é brincadeira que foi isso. Tá, vamos deixar as coisas mais alegres. Galera, se você fosse um anão, o que você... O que eu faria? Sim. O que você faria? Coisas que você faria se você fosse, assim, uma Flamiga. Quantas coisas tem que ser? Três, cinco? Se você virasse para uma Flamiga, tipo, por dois dias. Dois dias? Primeiro, eu ia ver todas as menininhas. É verdade? Isso é uma coisa boa. Né? Isso é uma coisa muito boa, gente. Você pode fazer tudo. O que mais? Ai, caramba, só caiu. Onde o slime do meu lado? Aron, você vai falar mais não? Senão que eu vou falar. Deixa eu ver. Tá, fala. O que você faria? Ai, eu ia ver todos os homens. Tô brincando. E aí, galera? Tudo bem com vocês? Tô gigante. Meu poder acabou. Ai, o meu também, Edu. Uh, cresci. Ai, que inverso, mano. A gente pode voltar também, tá? Eu esqueci também. Caso a gente não consiga passar. Sai, Creeper. Sai, Creeper. Mas eu já tinha voltado há dez anos, tá ligado? É, porque o Afri, se eu falasse com o Afri, ele ia burlar o negócio. Ele ia voltar antes. Calma. Ah, tem um slimeão aqui, Dudu. Gente, é muito ruim jogar de buraco assim. Ferrou. Ferrou. Eu ia voltar antes? Eu nem ia usar o mod. Você nem usar... É, o Afri ia usar o mod. Tá complicado aqui, gente. Vai, vai, boa. Vamos, vamos. Travou. Ser formiga é muito ruim. Tá travando demais. Ser formiga é muito ruim, né, Afri? Edu, eu acho que eu vou falar com o Sinicado das formigas. Sai. Ó. Porque elas precisam de ajuda, Edu. As vestinhas eu acho que andam muito triste. Porque a vida delas... A vida delas é difícil, Edu. É, imagino. Imagino. Tem que ficar catando folha, pegando açúcar. Não, tem que ficar pisando em meio bloco, sabe? É difícil, né? Quem fez isso? Quem, você acha? Quem fez? Ai, filho da pé. Galera, mas beleza, continuando. Afri, o que você faria se você fosse... Se tivesse essa armadura aqui do homem-formiga? Cara, eu ia ser um super-herói, lógico, né, Edu? O Aron sempre me saco. Esse menino é usado. Uh. Tô ficando bolado? Galera. Cuidado, Edu. Cuidado o quê? Ah! Os dois morreram. Eu acerquei duas vezes. Caramba. Tá, eu se eu fosse uma formiga... O que você faria, Dudu? É complicado, porque a formiga não tem como fazer nada. É muito pequeno. Tá, mas beleza. Você ia ver as menininhas? Não, eu ia entrar no cofre. Um cofre pela fechadura. Minha nossa senhora. Nossa, também veio na minha. Nossa! Ai, Edu, você destruiu a minha, velho. Já era, já era, escadona. Já era. Não dá, galera. Se eu fosse uma formiga, galera, eu não usaria essa armadura. Primeiro de tudo, né? Vamos deixar bem claro isso. Mano, quem que vai usar um mod desse modpack? Eu. Um mod que você não pode pisar em bloco inteiro. Muito bom. Eu. Beleza. Mas deve fazer um negócio da hora com isso, Edu. Mas continuando, continuando. Você ia arrumar o cofre. Eu ia entrar no cofre pela fechadura e ia ficar rico. Muito rico. E eu ia gritar muito, assim. Eu sou rica! Eu ia gritar porque isso eu tenho vontade. O sonho do Edu é gritar e eu sou rico. Não, fala a verdade. Não, fala a verdade. Agora eu vou falando a verdade. Se você fosse rico, você não ia querer gritar pra todo mundo ouvir que você era rico? O Silvio Santos, você até é rico? Não, tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Não, eu ia ser humilde, mas o pessoal ia saber que eu tava rico, é? Isso não é humildade. Ah, o que é humildade? Tá, vamos lá. Dicionário, Afri. Eu tenho que adicionário. Você não sabe o que é humildade? Não, humildade eu sei. Mas o que é humildade? Não, depende do que é humildade pra você, entendeu? É o significado relativo de pessoa para pessoa que pode variar de número e grau. Nada a ver. Nada a ver. O que é humildade, Jaron? Humildade é aquela pessoa que faz coisas sem algo em troca. Exatamente. Não tem nada a ver com falar que eu sou rico. Então se eu fosse rico, eu ia gritar, eu sou rica! Não, eu sou rico! Isso é coisa novela. Safadzinho. Isso é coisa novela. Isso é coisa novela. Calma aí. Você assiste novela ou do Coff? Eu não assisto novela, mas eu vejo muitos ditados na internet porque eu uso a internet. Ai, caramba. Caramba. Tô chegando. Eu também. Vamos dar as palpões lá naquela outra escada? Jaron, pelo amor de Deus. Não vai dar não, sério. Não sei se é as Lucky Block também, mas não tá vindo as coisas boas. Ai, sai! Eu acho que quem vai usar Lucky Block só fez Lucky Block. Só usou azar, hein? Na boa, não tive sorte. Eu tô vendo. Tá tudo errado. Mas não é que tá tudo errado. É que a gente acostumou com usar... Aqui embaixo, entendeu? Quando destrói assim, a gente fica meio perdido. Meio? Nossa, Dudu! O quê? É uma Luxe Sword pra mim muito boa. Aí sim, é, Felipe. Ai, tem um... É, me protegi de você. É, tá protegido. Estou... Vamos fazer um negócio então, Dudu. O quê? A gente vai dar spawn point aonde? Lá na outra escadona. Na outra escadona? Ah, é muito longe, Edu. Porque essa aqui a gente só vai poder passar de pequenininho. Não, porque não tem como. Tem parkour aqui, vamos. Não dá só passar pequenininho aqui, não. Tá tudo destruído, Edu. Não dá, né? Não dá. Mano, esse... É muito difícil, gente, passar pequenininho assim, sério. Tá, mas vamos tentar. Vamos ver a pequenininha. Na outra escadona a gente vira pequenininho, beleza? Beleza. Tá, beleza. Vamos lá. A gente vai descer pra ponte lá. Vai ser legal, a gente não vai sair do segundo grau. Eu não tô teleportando. Eu não tô teletransportando. Não. A minha escadona não tá teletransportando. O meu também não. Tá bugado. Fedeu. Não tem a pressa airplate aqui, Dudu. Que pressa airplate? Ah. A escadona bugou, Dudu. E agora? E agora? Terror. Quem poderá nos defender? Alguém tem pressa airplate? Eu não tenho pressa airplate. Nem eu. Calma. Galera, você tem madeira? Ah, eu tenho sim. Peraí. Tá, vai que eu vou na sua, então. Peraí. Ah, não. Eu não consigo. Eu não consigo tacar. Porque tem slab, hein? Você não tá entendendo, menino? Quebra o seu slab. Vou quebrar. Vou quebrar. Ah, verdade. Oh, como a gente é burro. Não, a gente não é burro. A gente é esperto. Porque se não fosse slab, a gente não ia conseguir ganhar o negócio. Afrinho. Eu tô preso. Ele chamou a gente burro. Ah, consegui. Tchau. Ele chamou a gente burro, Afrinho. O que a gente tem que falar? Esse tipo de toleramento não será confortável. Vamos falar do jeito correto? Não, não, não. Para. Porque ele chamou a gente burro. Aí, Edu, eu não aguento mais falar o seu idioma. Entendeu? Você não aguenta mais? Não. Como você renega a sua existência? Origem. A sua origem? Você é bicho feio. Exatamente. Vamos lá. Spawpoint. Beleza. Só vai agora. Ah. F. Beleza, apertei F. É agora, hein? Ah, F errou. Beleza, Edu. Já cheguei me dando mal, já. Não, eu já cheguei tendo um creeper aqui. Nossa, eu tô dentro de um Magma Cubby. Mano, eu tô dentro de um Obsidian. Ah, então você tá bom. E eu tô pequeno. Ei. Eu tenho um Mini Bob. Olha, eu tenho um Mini Bobzinho. Ele me matou. Filha da mãe. Pera, pera. Pera que eu tô no negócio errado. Eu tô no... Ah, meu Deus, tá tudo bugado. Ih, tá tudo bugado. Eu tô lá embaixo, eu tô lá embaixo. O meu papo não funcionou. Bugou. Não funcionou? Não funcionou? Nunca confie nos Bob, galera. Nunca confie nos Bob. Verdade. Os Bob são criaturas muito horríveis. Eu sei. O Afri fez um dele. Fez o quê? Fez um Bob. Fez um Bob? Mas é aquele Bob de cabelo? Não, o Afri, ele... Tem um filho chamado Bob, vocês não sabiam? Ah, Bob Marley? Não. Mas como assim? Que história é essa, Afri? É... Bob Hogwarts. O Afri já foi casado. Você já casou, Afri? Com quem? Mano, eu tô... Sério? Por que essas Lucky Blocks vêm azar? Edu, só a sua. Agora a minha começou a vir sorte. A minha também. Eu tô bugado. Tá bugando mais o papo de toda hora. Ah, eu vou ter que matar esses bichos aqui. Não dá. Vou ter que apertar F de volta, Dudu. Tá com medinho? O pior é que ele tá bugado. Ele tá bugado. Fedeu, 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 fedeu. Nossa, todo mundo passa no Ficadão. Eu tô aqui, gente. Tô ficando triste, sério. Oi, Dudu. Vá pelo vidro. O vidro não faz também? Não faz. O problema é que tá bugando o meu Spalpoint. Você tá entendendo? Nossa, a gente foi um momento que fez meio bloco, a gente poderia ter feito escadão de vidro, né? Cadão de vidro? Verdade, né? Tô falando que a gente é burro? É, acontece, gente. Acontece. Burrice. Tudo burrice. Tá, eu vou abrir mais um. Se vim azar, eu vou ficar bolado. Sério. Ah, eu não acredito nisso. Galera, eu acho que eu vou ganhar, só porque eu tive um filho chamado Bobby. Ah, eu vou morrer de novo. Ah, eu vou morrer de novo. Dudu, eu tô muito tempo vizando. Eu odeio ser formiga. Impossível ser formiga. Galera, virem, sei lá, virar um gafanhoto então. Fiz merda, buguei de novo ali o meu Spalpoint. Calma. O meu Spalpoint aqui, ó. Pronto. Ah, eu odeio ser formiga, gente. Ah, não tem como. Vira gafanhoto, Edu. Ah, vou desdando. Fedeu. Não dá mais. Eu vou desviar. Estou virando um homem de novo. Não dá. Por quê? Se não disseram o quê? Formiga. Quando precisou, era a formiga, né? Oh, filho da mãe. Por que você tá acertando um menininho? Por quê? Ele não é filho da mãe, ele é filho da formiga. Vamos, gente, vamos, gente. A gente consegue que formigas ou não jamais serão vencidas. Verdade. Formiga é conhecida pelo trabalho em grupo. Então vamos lá. Exatamente. Trabalho em grupo. Vamos lá. Bora lá. Vamos me agrupar com... Filho da mãe. Ué? Filho da mãe. Não era trabalho em grupo? É trabalho em grupo e não morte. É em grupo, não em dupla, entendeu? Então... Sinto muito, Aron. Oh, o Edu é um menino bichulé. Você viu? Edu. Nunca confio no Dudu. Oh, não confio mesmo não. Mas Aron, eu tenho um adendo. Mas você sempre tem adendo, né? Hã? Você sempre tem adendo, né? Não sei por quê, né? Adendo parece que faz parte da tua vida. Eu falo isso muitas vezes, galera? Muito? Você fala toda hora. Ai, Edu. Não, Edu. Por que você matou uma formiguinha? Sai. Dudu tá matando? Isso não é coisa que se faça com as formigas. Dudu tá matando? Eu vou ficar... Homem. Homem pisem, formigas. Então, beleza. Agora eu vou ficar grande. Quero ver se pisar nenhum, então. Ah, meu Deus. Errou. Tem um slime aqui horrível. Matei ele. Boa. Primeiro, Edu. Você vai voltar pra sua ilha lá pra poder quebrar a sua lucky block, tá? Você colocou a lucky block? Nooo. Coloquei. Você volta lá. Ninguém mandou você me matar. Aí sim. Você também volta. Filho da mãe. Pronto. Quebrei. O que você vai fazer agora? Colocar outra, né? Tô ligado. Ah, não dá. Carro, Edu. Não tem problema, não. Toma. Toma, frio. Eu vou subir. Vou subir. Eu vou ganhar esse negócio. Não vai. Ah, ele não vai deixar eu ganhar. Fedeu. 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 Edu, tem uma lucky block aqui, ó. Que pena, mano. Ele não vai deixar você ganhar? Não. Boa, frio. Boa. Cadê o Afer também? Aruan, tem uma na sua também, tá? Ah, seu filho da mãe. Você não fez isso. Quebrei. Quebrei. Tô chegando. Os homens irão vencer das formigas. Como você já quebrou a sua, Edu? Que eu fui ganhar e quebrou, né? Ah, não. Que sujeira, hein? Tô com fome. Quero leite. Vou ter que ir andando. Malarica dos moleque. Quero um croquet. E eu cheguei. Não. Ai, o Afer ganhou. Eu ganhei. É sério que ele ganhou? É sério. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Nunca o Afer ganha. Ah, a formiga. O Afer é a formiga. Eu sou o Afer formiga, Aruan. A formiga não tá vendo. O Afer formiga, ele vence. Quem não vence é o Afer humano. Caramba. O que sobrou aqui pra gente? Não sobrou nada. O Afer ganhou, pulou o tribuleto aqui. E agora... E o cara fez alguma coisa errada. Ficou uma montanha ainda, Edu. Sim, mas... Qual que era o objetivo de você puxar aqui? O negócio. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, meu Deus. Vou ter que apelar. Era só cair as areias, Edu. Então, beleza. Já que ganhamos... O mestre Aruan. Mas por que? Sempre eu. Calma. Deixa só eu tentar passar. Porque você é o sempre que fica pro último. Não, não sou eu que sempre fica pro último. Só hoje. Oh, Edu, 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 Edu. Oi. Ai, eu destruí sem querer. O que? Tinha uma outra alavanca aqui. Quando você puxava, aparecia escrita do Koffee. Nooooh. Ai, eu tô ficando... Por que você explodiu aqui? Eu tinha botado a TNT. Ai, eu puxei a alavanca pra poder ativar a TNT. Era a mesma alavanca que ativava o negócio que apareceu. Nossa, aparecendo chaves. Você foi sem querer, querer ir. É, o Afrin, sempre pode os negócios. Ai. Vai. Cadê o Landa? É porque eu sou amigo da TNT, Edu. Bora, eu tô de formiga. Eu tô de formiga? Onde que eu tô? Ele tá de formiga. Não, eu vi. Você tá num lugar que você não vai conseguir passar mais. Ah, o Afrinho. Ah. Pilantra, ele vem de formigo pra gente não ver ele. Tá vendo, Afrin? Ah, o. Você pode tentar, mas não queira... Vocês tão fazendo bolinho. Mano. Fale, mina. Ainda bem que você errou, né, Piu? Eu errei mesmo. Eu errei duas Enderpill ainda. Não foi só uma, não. Deixa ele passar. Ó, deixa ele passar. Já vai ser uma tortura ele passar de formiga. Vai, aperta F. Aperta F. Você vai de formiga. Ai. Sem atrapalhar, Fim. Formiga. Ah, ele já tá atrapalhando aí, ó. Tá quebrando. Não, sem atrapalhar. Não atrapalhar mais. Deixa ele de formiga. É dele, foi pelo seu. Tá, deixa ele ir. Ai. Ai. Não. Não. É uma tortura de formiga, você não tá ligado? Vai. Acabou o meu Enderpill, meu. Pô, não. Pera aí. Vamos tentar fazer isso aqui calmo, certo? Sem nenhum tipo de zoação, beleza? Tá bom. Parei. Tá bom. Não vai zoar nada aqui. Nossa, eu tô ouvindo já explosão. Nada. Isso é a minha barriga. Eu fono. Afim, será que a gente pode fazer uma coisa pra ele? Não, não pode fazer nada. Ele não pode zoar ele, não. Sem zoar ele, então? Sem zoar ele? Ui! Ui! Só por curiosidade, qual que é a ideia da TNT? Não, 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 não. Não, não, não. 46, por curiosidade. 46? Pera aí, cadê minhas coisas aqui? Oh! Pera aí! Que coisas? Não tem o que fazer aqui. O que aconteceu aqui? Mano, vocês são retardados, né? O quê? Vocês são retardados, né? Não, senhor. Não tem o que fazer. Caruã. Oi. Vamos crachar o PC do Caruã? Você sabe que se... Ia ser muito legal. Você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Meu Deus do céu! E você fez o quê? O Af não consegue nem ver a explosão. Tô largado com a cabeça dele. Não, não consegue... O meu eu tô vendo. Aos poucos. O meu também. Olha isso! Eu não tenho nem como reagir a isso aqui. Eu não consigo fazer nada. Galera, é isso. O Faroã desistiu. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Ele acabou de falar que não tá fazendo nada, então ele acabou de desistir. Se você gostou, já sabe, deixa seu like. E é nóis, galera. Valeu, falou e... Faroã regão! Faroã regão! Faroã regão! Isso aqui é um monte de TNT! Tchau! E... Viva! Viva! Diversão! Diversão, pessoal! Intertenimento! Diversão! Peraí que agora tá acabando essa explosão. É. Acabou. Ou não. Peraí que agora as TNT tão vindo pra mim. Da hora, mano. Da hora. É a visão magnífica. Calma. Calma. Mano, quantos TNT o Edu colocou? Ele fez um cubão. Mano, deixa eu ver. Foi 42 mil blocos de TNT. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já apertei ESC aqui. Valeu. Falou. E fui. Tchau, galera. Tchau, galera.